A gente tem que estar atento à voz do Espírito de Deus e não deixar que outras coisas possam roubar a comunicação do pai com o filho, com a filha. Roubar a comunicação daquilo que o Senhor está querendo para a minha vida e para a sua vida. A frieza no nosso coração, ela pode insensibilizar, tirar da minha vida e da sua vida a sensibilidade de sermos receptivos a ouvir a voz do Senhor. E eu e você corremos riscos quando fazemos isso. Eu e você tomamos uma decisão muito difícil que é assumir as consequências e darmos pouca importância em ouvir a voz de Deus. Eu quero convidar você nesta manhã a tomar uma decisão muito importante na sua vida. Você não fazer e não deixar e não agir como se o Senhor não tivesse tanta importância para a sua vida e ouvir a voz dEle e ter comunhão com Ele fosse algo indiferente para você. Meu desejo é que você busque realmente para este momento e esta fase da sua vida, este prazer que o Senhor tem em cuidar de você e em cuidar de mim. Amém.